Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, 1307 HP, 1292 kg mais ou menos, aderência de classe A muito bom. Esse carro aqui pra mim é considerado bugado, tá? Eu vou te passar todas as peças que eu coloquei nele. É um modelo RWD, muito rápido nas corridas online e eu vou trazer uma volta rápida mostrando a telemetria pra você treinar com esse carro antes de levar pro modo online. Motor V12 7.2, turbo duplo, aerofólio do Forza, para-choque do Forza, composto de pneu de rali, largura de pneu traseiro no máximo, estilo de aro mais leve que tem no jogo, largura de pista traseira no máximo, largura de pista dianteira no segundo estágio, transmissão esportiva, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, molas e amortecedores de corrida, barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás, redução de peso de corrida. Aqui na parte do motor você pode colocar todas as peças no máximo. A corrida que eu escolhi pra treinar com esse carro é a corrida de velocidade do Grand Pântano. Lembrando, eu estou utilizando o câmbio manual com embreagem, sem controle de tração. Eu ativei a telemetria pra ficar mais fácil pra você analisar a minha volta, principalmente a questão do acelerador. Eu jogo com o controle do Xbox e ele me passa um feedback muito bom quando o carro tá prestes a sair de traseira. Geralmente você tem que tomar cuidado nas curvas, tá? Quando você tá girando o volante do carro ali, você tem que tomar cuidado com a aceleração. E você só vai aprender isso com a prática, tá? Por isso que eu trouxe essa pista aqui. O desafio é você dar uma volta aqui sem bater em nada e depois você tenta bater o tempo do seu fantasma. Se você é novo no canal, dá uma olhada na lista de dicas. Eu postei um vídeo de como que você faz pra treinar aí meia hora por dia, pra daqui um mês você já tá fera no jogo. Tem um monte de carro que eu quero trazer pra você brincar aí no modo rivais. Já fiz o Camaro Exorcista, Ford Mustang, eu acho que é o 2015. E tem um Ford Mustang antigo classe A também. Toyota Supra. Mas antes de trazer esses carros, eu preciso muito do seu feedback nesse tipo de conteúdo aqui. Então deixa um likezão aí, manda um salve nos comentários, coloca uma receita de bolo aí. Pesquisa no chat GPT sobre o Pony Aki pra você pagar de intelectual aí nos comentários, beleza? Esse tipo de carro aqui eu recomendo mais pra corrida de rua ou corrida de estrada que tem bastante reta, principalmente pra quem tá iniciando assim como eu. Eu tô começando a me aventurar com esses modelos RWD pra dar um desafio a mais no jogo e a gente sair um pouco da mesmice, né? Se você tá sentindo um pouco enjoado do Forzinha e tal, por que você não pega um modelo desse aqui e vai brincar no modo rivais? Você vai sentir um novo desafio no jogo. O estéreo online tá aparecendo na nossa live da Twitch direto e eu tô tentando convencer ele a começar a andar com esses modelos aqui. Às vezes quando cair aquela sequência de corrida e sprint no modo online, você arrisca um carro desse aqui. Ou pra quem é fã de corrida de rua, esse tipo de carro aqui é imbatível. A não ser que a outra pessoa tenha outro modelo igual e tenha um pouco mais de experiência. Eu consigo trazer um modelo desse apelão todo dia praticamente, mas depende muito do engajamento da galera e no conteúdo. E lembrando que o Alfa Romeo 155 que eu mostrei como que faz pra pegar no evento sazonal de ontem, ele é apelão classe A e ele é um modelo AWD, só que eu achei ele feio pra caramba, parece um tempra. Não esquece depois de fazer uma análise novamente dessa volta aqui e preste bastante atenção na questão do acelerador. Mas você vai ficar bom mesmo quando você começar a praticar. Configuração de tonagem, pressão de pneu, escala de marcha, alinhamento, barras estabilizadoras, molas, amortecedores, aerodinâmica e diferencial. Comenta aí o que você achou do nosso Pony Aki 1973.